Olá, amigos do YouTube, eu estou aqui para vocês mais um vídeo de Shadow Fight 2 e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma luta no torneio no segundo ato do jogo, tá galera? E é o seguinte, eu vou lutar na dificuldade médio, tá? Não tá na fácil, mas eu já ganhei várias lutas no médio, pode ser que eu acabe perdendo, mas vamos tentar passar e outra meta nesse vídeo, além de, claro, ganhar essa luta aqui do torneio, é eu conseguir ir para o décimo primeiro nível aí de experiência do jogo, né galera? Eu estou aí no décimo nível do jogo, estou no nível 10, como vocês podem estar vendo ali em cima, né? E está muito difícil ir para o nível 11, galera, mas muito difícil mesmo, porque eu não estava conseguindo fazer essas lutas de torneio, eremita aqui que é da história, né? Ou desafio que dão mais experiência, porque elas estavam muito difíceis, aí eu tive que gastar minhas moedas, tive que melhorar o meu armamento lá, né? A minha defesa, para aí eu conseguir deixar o torneio na dificuldade médio e agora sim lutar aqui com vocês. Mas vamos lá, chega de enrolação, vamos para a luta, né? Ver se eu consigo ganhar aí para o level 11. Vamos contra o Montanha agora, então luta contra o Montanha, vamos ver se a gente consegue ganhar dele. E olha só, essa armadura do cara já impõe respeito, hein galera? Cheia de espinhos ali. Já começou atacando o filho da mãe, mas deixa, deixa só, olha só. Eu fui me gabar aqui, que eu ia começar a atacar ele, mas beleza, tem que cuidar que ele deve ter alguma coisa para jogar na gente também, né? Eu não duvido nada, esse cara aí não está com cari... Olha só, eu não falei para vocês? Ele tinha coisa para jogar na gente e ele não vai ser tão fácil assim, hein? Ele tem o mesmo tipo de arma que eu, que é bem apelona por sinal, porque dá para você emendar um combo bacana. Mas vamos ver, vamos ver se eu me saio melhor que ele aqui, vamos, torce aí por mim, tá? Vamos, torce por mim para eu ganhar dele aqui, porque não vai ser tão fácil assim. Boa, ele não conseguiu se defender aqui agora, consegui emendar aquele combozinho, dá até uma câmera lenta ali quando a gente faz esse combo. Não, cara, ai, 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 ele me derrubou no chão. Mas beleza, eu levanto aqui, já vou, e eu derrubo ele também, olha só. Mas beleza, não vou gastar aqui os meus arremessados, se bem que dá para arremessar coisa nele, né? Lembra que eu falei no vídeo anterior para vocês, que dura um round, né? As coisas que você arremessa, mas eu estou pertinho dele aqui, vamos tentar acertar ele que é melhor. Olha só, ele ataca coisa em mim, filho da mãe, eu vi que ele estava segurando. Ele já estava puxando um negócio ali para atacar em mim. Vocês podem ver que o cenário está bem bacana de fundo também, tem até aqueles insetinhos lá na luz, está muito legal mesmo o jogo, galera, está divertido demais. Eu recomendo, é o melhor jogo de luta que eu joguei até hoje para smartphones, tá? Embora eu estou jogando aqui no notebook, mas eu joguei ele no meu Lumia também, tá? Ele está disponível para todas as plataformas. Windows Phone, Android e iOS. No Windows Phone ele precisa de pelo menos 1 GB de memória RAM, tá? Então aqueles Lumias lá como 520, 530 ou até mesmo 630 não rodam, tá? Tem que ser um Lumia com 1 GB de RAM ou mais, só para avisar vocês aí. Mas é um jogo muito bom. Claro que tem jogos com gráficos bem melhores de luta. Por exemplo, a gente tem o Mortal Kombat X, né? Se está disponível lá para o Android e iOS, claro que ele tem um gráfico muito melhor. Mas esse aqui tem a jogabilidade muito normal, assim como eu posso dizer para vocês. Mesmo jogando no celular que eu já joguei, cara, é um game de luta normalzão mesmo, assim, sabe? Enquanto o Mortal Kombat é bem limitado. Não que seja ruim o Mortal Kombat, ele é um excelente jogo também. Mas o Mortal Kombat é bem limitado, esse aqui não, sabe? Você sente que ele é um jogo mais aí que parece com os jogos de luta normal que a gente joga aí nos consoles. E olha só, consegui ganhar aí do montanha utilizando no finalzinho essa shuriken que eu joguei nele. Ótimo, vamos ver se eu vou ganhar bastante experiência e conseguir desbloquear o level 11. Nossa, olha que delícia isso aqui, cara. 500 de experiência. Quando eu estava jogando o Auto Sobrevivência eu ganhava de 5 em 5. E finalmente estou no nível 11, galera. Finalmente mesmo. Vocês não sabem quanto tempo que eu estou jogando aqui para chegar nesse nível. Agora sim eu vou ter novos armamentos para estar comprando. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos ver. Ah, isso aqui é uma coisa bacana que eu tenho que mostrar para vocês. Isso aqui é uma árvore de habilidades, tá? De vez em quando, na verdade, quando eu evoluo de nível, né? Eu posso vir aqui e escolher uma habilidade. Tipo, ah, meu lutador, quando estiver chegando no final da vida dele os meus golpes causam mais dano. Ah, eu consigo defender melhor os inimigos. Então aqui você pode escolher. Nesse caso aqui eu tenho que escolher esse poder, né? Essa habilidade. Mas ali embaixo vocês vão ver que eu tenho entre duas para estar escolhendo. Esse aqui é um chute caído, um golpe novo. Olha só, eu vou aqui para baixo e duas vezes o pé. Que no caso aqui que eu estou jogando o controle do Xbox é o B, né? Vamos aprender. E agora ele vai me mostrar aqui como é que é. Olha que bacana. Ele dá uma voadora ali no inimigo. Muito legal mesmo, hein? Gostei. Deixa eu tentar fazer isso. Vamos tentar lá ver se eu consigo fazer isso aqui. E se você está gostando desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu gostei, tá? É muito importante para apoiar o trabalho do canal. Muito importante mesmo para saber que vocês querem mais vídeos com frequência de Shadow Fight 2, tá? Então deixa o seu gostei aí no vídeo já para não esquecer. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito ainda. E vamos ver como é que é. Cara, eu não sei. Deixa eu voltar lá. Não é tão fácil assim. Depois eu treino aqui sozinho, mas ele estava falando que era para baixo e dois pezinhos para o lado, né? Não, aqui é voadora dupla. Voadora dupla aqui embaixo que é o chute caído. Era isso que ele estava falando para eu fazer, né? Então tá, para baixo, mais duas vezes o pé. Bom, vamos tentar só mais uma vez aqui. Ver se eu consigo. Se eu não conseguir, beleza. Eu tento isso numa luta mais tarde, né? Mas vamos lá mais uma vez aqui. Consegui! Olha aí, show de bola. É só você ir para o cantinho para baixo e duas vezes o botãozinho dos pés. E olha que bacana o que eu estava querendo evoluir de nível, porque agora eu desbloquei mais coisas. Desbloquei aqui uma armadura de guarda, né? Que eu vou comprar lá posteriormente. Desbloquei aqui novas armas para ataque. Vou comprar essas espadas aqui também. Eu não vou comprar esse aqui de baixo, porque é com aquela moeda rara. Eu não estou afim de gastar dinheiro com o jogo, pelo menos não no momento. Isso aí eu estou de boa por enquanto. Aqui eu tenho um elmo reforçado. E aqui eu tenho o que mais? Esse não, esse coletor de almas aí. Olha o preço disso, cara. É muito caro. Não, não. Esse aqui não vai dar para comprar. Eu vou esperar que no próximo level eu vou poder comprar essa kunai, que é bem melhor. E é pago com moedas do jogo, né? Pois bem, como eu falei antes, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, tá? Lembrando que meu Twitter e meu Instagram estão na descrição do vídeo. Me acompanhe por lá se você usa alguma dessas duas redes sociais. Pois bem, galera. Mas era isso que eu tinha mostrado hoje aqui para vocês o vídeo. Espero que vocês sejam gostado. Um abração a todos e até o próximo vídeo. Fui!